Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma pérola que aconteceu aqui no Outbox Norway Chess 2020 foi essa partida entre Fabiano Caruana e Levon Aronian o gigante armênio e Fabiano Caruana o número 2 do mundo então vamos dar uma olhada nessa partida Caruana abre aqui com o peão da dama D4 cavalo F6 pelo Aronian C4 E6 aqui cavalo C3 desenvolvendo e bispo B4 imediatamente atacando cravando aqui o cavalo na briga para jogar um D5 brigando pelas casas de D5 e E4 a partida seguiu com F3 mantendo a briga por E4 C5 buscando uma ruptura no centro D5 ganhando espaço e aqui B5 então o Aronian vai para essa ideia de entregar esse peão a partida seguiu com E4 mas se as brancas capturam aqui o peão em B5 jogando C por B5 as pretas ficam bem depois de cavalo por D5 colocando pressão aqui em C3 com um ótimo desenvolvimento sem contar esse peão enfraquecido aqui em B5 por isso que a partida seguiu simplesmente com E4 aqui pelo Caruana e agora D6 pelo Aronian possibilitando o desenvolvimento de peças aqui na casa de D7 fortalecendo o peão de C5 e a casa de E5 a partida seguiu com bispo D2 bispo por C3 entregando aí se desfazendo de um dos bispos do par de bispos a partida seguiu com bispo por C3 e agora B4 atacando o bispo bispo D2 o Caruana prefere manter o par de bispos do que capturar em F6 e agora Roque aqui pelo Aronian e cavalo em E2 pelo Caruana o Caruana ainda precisa desenvolver peça aqui para poder dar Roque mas com o centro bem fechado ninguém trocou peão ainda está tudo bem esse rei não corre grandes perigos por enquanto cavalo em H5 já começa a colocar em questão mesmo o quanto que esse rei está protegido já fica com ideias aqui de dama em H4 a partida seguiu com bispo em E3 então esse bispo pode cobrir aqui em F2 caso a dama entre a partida seguiu com F5 tentando abrir a coluna F o Aronian já deu Roque ele está fazendo a coisa certa está tentando abrir a atividade aí para a torre dele temos D por E6 bispo por E6 I por F5 torre aqui por F5 convidando aqui o Garfo com G4 a partida seguiu com dama D2 mas se tivesse jogado G4 aqui aqui o Aronian gostaria muito porque ele faria torre por F3 aqui atacando bispo então aqui não daria tempo das brancas capturarem o cavalo e depois de por exemplo bispo G2 torre por E3 as pretas tem uma ótima posição por isso que na partida seguiu com dama aqui em D2 simplesmente e agora cavalo D7 pelo Aronian completando aí o seu desenvolvimento das peças menores temos aqui grande Roque pelo Caruana ele ficou preocupado aqui com essas peças todas na ala do rei e ele que vai querer atacar agora na ala do rei e agora existe uma forte pressão no peão de D6 dois ataques nenhuma defesa o que será que o Aronian vai fazer agora? dama em A5 aqui seguindo o princípio de que quando você está ao invés de procurar se defender tem que procurar lances ativos então aqui o Aronian botando pressão na posição do Caruana o Caruana faz aqui o lance rei B1 ficou com receio aqui de capturar aqui em D6 e jogou rei B1 capturar em D6 não seria um lance ruim mas tem que tomar cuidado só não é um lance ruim porque vem com o tempo sobre o bispo senão seria desastroso deixar a dama entrar mas dama por D6 colocaria pressão na posição mas as pretas se segurariam bem depois de por exemplo o torre aqui em E8 protegendo o bispo a rei B1 protegendo a entrada aqui em A2 torre F6 ameaçando alguns descobertos a dama D2 cavalo E5 e agora dois ataques aqui no peão do C4 o bispo e o cavalo nenhuma defesa as pretas recuperam esse peão com um jogo bacana cavalo C1 cavalo por C4 e por aí vai né mas você pode estar pensando não Rafael aqui as pretas ainda tem um as brancas teriam um recurso você não viu a análise até o final porque bispo toma, bispo toma em G4 e esse cavalo não tem mais casa bem observado bem observado mas as pretas ainda assim teriam um recurso vamos dar uma olhada? então tá bom já que você mencionou isso vamos lá né então bispo por C4 bispo por C4 G4 parece que aqui as brancas ganhariam uma peça mas agora torre de F em E6 dando a casa para o cavalo com o tempo sobre o bispo legal né aí poderia complicar tudo aqui com dama C2 atacando o bispo desprotegido em C4 dama B5 protegendo B3 atacando o bispo e agora o bispo não tem casa o que fazer? complicado isso aqui né aí bispo em E2 aqui mas na cara do cavalo tem o cavalo e a dama segurando essa casa né é porque depois de cavalo por E2 torre por E3 vem com o tempo sobre o cavalo né bonito isso né bonito demais e aí depois de cavalo G3 por exemplo cavalo por G3 e H por G3 a gente tem equilíbrio de posição e equilíbrio material né fantástico né esses grandes mestres calculam realmente tudo então ou quase tudo mas calculam bastante né aqui dama E5 foi jogado então e rei B1 evitando as complicações aqui o caruana temos bispo por C4 então aqui capturando um peão e agora cavalo C1 possibilitando aqui a troca dos bispos a bispo volta para F7 e agora sim dama por D6 o caruana recupera aí o seu peão tá tudo igual e agora cavalo de H em F6 tirando o cavalo aí do canto né chega de ficar provocando aquele garfo a partida seguiu com dama C6 atacando a torre torre agora aqui em E8 contra atacando o bispo o bispo está atacado o bispo em F2 e agora cavalo B8 é sempre um lance difícil né de você ver uma volta de um cavalo assim é sempre um lance muito difícil esse lance vem com o tempo sobre a dama a dama B5 propondo a troca aí das damas a dama protegida aqui pelo bispo a dama fica pressionando aqui fazendo pressão apesar de existirem duas defesas e agora um lance elegante como sempre do aronian C4 né aqui é desferindo um ataque descoberto sobre a dama e protegendo a própria dama aqui em A5 e ganhando espaço né avançando com esses dois peões quem sabe ele vai conseguir criar um peão passado aqui o peão de C4 protegido pelo bispo a partida seguiu com dama por A5 torre por A5 e agora torre D4 esse peão aqui virou prioridade esses peões essa maioria aí na ala da dama a partida seguiu com torre C8 protegendo o peão e agora B3 então aqui colocando forte pressão aqui em C4 né não dá pra jogar um lance como C3 aqui seria muito dá muita vontade de jogar esse lance mas tá caindo aqui em B4 né teria que realmente ver se vale a pena né então depois de B3 a partida seguiu com cavalo C6 primeiro atacando a torre protegendo em B4 agora sim ameaçando C3 e C3 aqui seria realmente aí as pretas ficariam na posição dos sonhos né com esse peão passado o Caruana vai pra uma ideia muito interessante pra reagir e ele faz o lance agora torre por C4 entregando aqui qualidade realmente entregando aí a torre por um bispo e um peão mas vai ter peças ativas um par de bispos extremamente ativo muito boa essa ideia aí do Caruana a partida seguiu com bispo por C4 bispo por C4 cheque rei H8 e agora a torre D1 colocando aí a torre na coluna aberta a torre em E5 também fazendo a mesma coisa e agora torre em D6 colocando pressão aí no cavalo do C6 escravizando a torre a partida seguiu com cavalo em 8 atacando a torre torre volta pra D2 e agora cavalo aqui em C7 manobrando temos cavalo em E2 pelo Caruana eu vou comentar esse lance depois da partida e agora cavalo B5 pelo Aronião olha como as peças do Aronião vão chegando aí com força a partida seguiu com rei em B2 tentando segurar aqui a casa de C3 mas agora cavalo A3 que cavalo monstruoso né mas cavalo no canto Rafael monstruoso bom nesse caso sim ele está esmagando aqui o rei está pressionando aqui em C4 essa combinação aqui e a possibilidade de no futuro também alguns temas de cheque mate com esse peão dando apoio aqui tirando casas importantes é um padrão perigoso a partida seguiu com bispo em A6 atacando a torre torre D8 propondo aí as trocas torre por D8 cheque cavalo por D8 e agora rei C1 tirando o rei aí dessa rede de mate a partida seguiu com cavalo em E6 bispo D3 e a gente tem esse final então aí esse meio jogo barra final né o Caruana com 3 peças menores contra 2 peças menores e a torre aí do Aronião Caruana com peão a mais a partida seguiu com cavalo C5 atacando o bispo rei D2 protegendo cavalo por D3 rei por D3 e agora sim podemos dizer que é um final rei aí já o rei do Caruana bem colocado torre D5 cheque cavalo D4 cobrindo e agora torre D7 temos G4 avançando com essa maioria de peões na ala do rei A5 e agora bispo G3 rei G8 os reis tem que jogar nesses finais bispo em E5 e G5 esse peão aqui parando os demais parando 3 o famoso peão para 3 a partida seguiu com rei em E4 e agora cavalo B1 manobrando aí o cavalo tirando ele do canto no momento quem sabe ele pode ficar pressionando aqui em F3 a partida seguiu com rei em F5 e agora cavalo C3 atacando o peão de A2 temos cavalo C6 então aqui o Caruana vai para uma ideia simétrica o Aronian está atacando em A2 o Caruana está atacando em A5 temos torre D3 protegendo aí o cavalo rei em E6 e agora cavalo por A2 Rafael eu não entendi esse rei E6 aqui poxa o peão está caindo né porque não jogou aqui rei por G5 mas o ponto todo é que também está caindo em F3 então dá na mesma então aqui o Caruana foi para essa ideia de rei E6 quem sabe ele consegue ter algumas ameaças aqui fazer alguns perpétuos então vai encostando aqui o rei no rei do Aronian uma ideia interessante a partida seguiu com cavalo por A2 o Aronian não se incomoda com o rei do Caruana tão próximo aí do rei dele temos cavalo por A5 torre por F3 e agora bispo em D6 colocando pressão aqui no peão de B4 torre D3 cavalo C6 torre E3 cheque rei F6 torre por B3 e temos esse final aqui bastante maravilhoso o Aronian com o peão passado perigosíssimo a partida seguiu com cavalo D4 atacando a torre torre em H3 atacando agora o peão no momento está protegido cavalo em F5 e agora B3 avançando com o peão bispo em A3 e aquele peão que estava protegido não está mais então depois de torre por H2 Fabiano Caruana abandona aí a partida que vitória de Aronian que técnica que técnica ali depois daquele sacrifício de qualidade que o Caruana fez foi uma ideia muito interessante mas o Caruana acabou não achando ali eu falei que eu ia comentar o lance lá do Caruana cavalo E2 mas vamos voltar para comentar mas ali foi aquele momento dali para frente o Aronian jogou aí com uma técnica impecável elegante como sempre e aqui realmente não dá mais aqui vai ficar com uma torre a mais as brancas vão ter que sacrificar uma peça aqui nesse peão passado e aí as pretas vão ficar com uma torre inteira a mais nesse final completamente vencedor para as negras por isso que o Caruana abandonou eu continuo sem o relatório aqui do Chess.com eles estão com algum problema no site mas vamos lá vamos dar uma olhada no cavalo em E2 aqui vamos voltar aqui o Caruana faz o lance cavalo E2 mas gente tem uma sutileza aqui nessa posição tem uma pérola escondida aqui para as brancas seria maravilhoso se tivesse acontecido isso cavalo D3 olha só uma beleza escondida aqui nessa posição cavalo D3 atacando a torre torre A5 por exemplo e aí cavalo C5 e olha só que situação essa torre não joga mais talvez para A3 mas o que ela fará em A3 então seria uma ideia muito interessante o cavalo ficaria bloqueando a torre e o Caruana poderia tentar algumas coisas aqui com essa maioria de 3 contra 2 na ala do rei por exemplo torre D8 torre por D8 cheque cavalo por D8 F4 já avançando com a maioria H5 rei A1 simplesmente passando a vez cavalo C6 e agora cavalo B7 e olha que bonito isso olha que bonito isso F4 tirando essas duas casas olha que maravilha a torre para A3 ela está fracassada A3 assume uma torre completamente inativa nunca mais volta para o jogo então aqui teria que jogar a torre em F5 mas aí a beleza toda viria cavalo em D6 olha que beleza que tinha escondida nessa posição atacando a torre a torre não tem mais nenhuma casa aqui nessa horizontal o bispo está tomando aqui o cavalo tomando lá o bispo aqui o peão aqui maravilhoso e aí você pode dizer mas aí poderia capturar o peão na verdade não porque se tivesse capturado aqui em F4 viria bispo G3 olha que bonito isso aí teria que jogar a torre por C4 porque a grande ameaça aqui seria cavalo em F7 capturando peça na sequência então muito legal esse recurso aqui seria esse recurso do Caruana mas aqui o Aronian não precisaria capturar o peão poderia jogar a torre aqui em F8 por exemplo e aí poderia seguir com o bispo C5 com uma posição muito ativa mais uma vez aqui ameaçando o descoberto aqui depois de rei H7 por exemplo cavalo F7 torre E8 F5 olha aqui montando um esqueminha de perpétuo aqui depois de torre E1 cheque torre B2 por exemplo e torre H1 as brancas teriam perpétuo com cavalo G5 rei H8 rei H6 seria perigoso demais por conta de bispo E3 e as brancas estariam melhores então rei H8 cavalo F7 cheque rei H7 cavalo G5 rei H8 cavalo F7 e assim por diante as brancas conseguiriam empate então o que eu quero dizer com isso a ideia do Caruana de sacrificar a torre lá em C4 sacrificar a troca foi interessante sim quando ele faz aqui mais pra frente vamos achar aquela posição quando ele faz essa ideia de sacrificar a qualidade ele não estava de todo errado o Caruana na verdade ele estava certo o problema foi essa continuação dificílima de achar que ao invés de cavalo E2 jogar com cavalo D3 com a ideia de cavalo C5 e aquelas pérolas que a gente viu ali escondidas então o cavalo E2 realmente não trouxe nenhum contra-jogo pro Caruana e aí o Aronean soltou fácil as peças vamos ver mais uma vez com que técnica o Aronean vai jogando esse final realmente muito bonito isso uma belíssima vitória do Aronean contra o número 2 do mundo não estamos falando de qualquer jogador então realmente é uma partida para entrar nos livros para os estudos de xadrez com certeza esse final que claro é sujeito a inúmeras análises inúmeros estudos mas uma partida com certeza muito bonita espero que vocês tenham gostado tá bom pessoal é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu e aí Obrigado.